Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do canal Educação. Não esquece, se você curte o nosso trabalho, dá um like aqui embaixo, segue e compartilha para a gente continuar trazendo entrevistas interessantes como essa de hoje. Hoje nós estamos com Daiane Santos. Ela é empreendedora com vasta experiência em atividades como orçamento, planejamento financeiro, vendas e treinamentos em empresas de pequeno, médio e grande porte. Foi co-criadora do Networking de Valor. Atuou na instrução dos processos de treinamento na Daily Carnegie Training. Atualmente está à frente da Daiane Santos Mentoring, empresa de desenvolvimento de líderes e de treinamentos corporativos. Daiane auxilia donos de negócios, autônomos e profissionais liberais a alavancarem seus negócios através de habilidades e comportamentos. E hoje está aqui para falar um pouquinho com a gente sobre planejamento. Então, tudo bem, Daiane? Bem, então nossa primeira pergunta é qual é a importância do planejamento estratégico para uma pessoa ou empresa? Certo, gente. Primeiro, muito obrigada pelo convite, por estar aqui, uma aula. O planejamento é fundamental porque quando nós não sabemos para onde vamos, não sabemos onde chegaremos, né? Então, até que a na massa não tem o site para onde vai, porque o caminho serve. Então, é importante ter uma direção, tanto pessoal quanto profissional. Não podemos deixar a sorte nos levar. E ainda há quem diga que, na verdade, a sorte é o encontro entre a oportunidade e a preparação. Se eu não me planejar, se eu não me entender quais são os contextos nos quais eu estou inserido, eu não vou saber nem identificar uma oportunidade para eu também ter a sorte de aproveitá-la. Para isso, é tão importante nós termos um direcionamento, um planejamento, saber onde estou e onde quero chegar, para poder aproveitar o que vem e o meio do caminho também. E assim, e como nos planejar nesse tempo? Porque a gente fala, ah, vamos nos planejar. Mas hoje mesmo a gente está conversando, tem a questão de coronavírus, a questão política, a questão... Então, como a gente se planeja em tempos de mudanças tão rápidas e de evolução constante? Perfeito, né? Essa pergunta é muito interessante. Por quê? Nós pensamos em planejamento, normalmente, porque o planejamento é estagnado, ele é definido em ponto final, ele tem que ser seguido até o final, do início ao fim. Não, o planejamento, na verdade, deve ser flexível. Quanto mais flexível, quanto mais eu prever algumas mudanças, melhor é. Porque quando acontece algo, um coronavírus ou uma estabilidade econômica, eu consigo ver quais são os meus estados. E eu consigo me voltar nesse planejamento e dizer, opa, meu ponto final é em 2025, não é em 2020. Então, o que eu posso mudar meu plano agora, em abril, em maio de 2020, sem colocar em prejuízo o meu ponto final é em 2025? Só que sem eu ter esse planejamento, eu estou dentro de uma visão, eu não consigo chegar a essas interpéries e eu fico perdido. Então, é importante manter o planejamento flexível, porque nós não temos controle sobre tudo na nossa vida. O fato que levantaram foi que dizem que mais importante do que um bom planejamento é implantar a estratégia planejada. O que é isso exatamente e qual a sua opinião sobre isso? A estratégia é o como. Planejar é o que eu quero, onde eu quero chegar. E a estratégia é como eu vou chegar lá. Que estrada eu vou pegar? É uma estrada para a treinada? É uma estrada para os dentre gulhos? Qual é o caminho que eu vou pegar, afinal de contas? Então, uma estratégia bem definida é eu saber quais são os caminhos que eu vou percorrer. Se eu tenho uma meta estipulada de faturamento X, quantas outras metas menores eu preciso ter? Quais são os produtos que eu vou vender, então, em função de atingir esse faturamento? É eu saber quais são os caminhos. E é extremamente importante ter essa estratégia, Porque se eu tiver apenas uma meta, um planejamento muito vago, Ah, eu quero ser uma pessoa melhor. O que é isso? Eu quero ser uma pessoa profissional melhor. Não sei. Agora, eu quero chegar na diretoria e construir uma família. Um pouco menos vago. E eu consigo quebrar isso em etapas e transformar isso em um caminho e não só em um objetivo muito longo, muito distante. Por isso, a estratégia é fundamental para que eu possa caminhar até lá, chegar até lá. E qual é o maior desafio na execução desse planejamento e estratégia? O maior desafio somos nós. É aquela pecinha chamada quem faz, quem planejou. Porque o ser humano, ele tem uma tendência de querer dizer que nós somos extremamente racionais. Nós somos, sendo a inteligência da face da Terra, então nós somos racionais. E isso nos diferencia. E eu pergunto, será? Será mesmo? Como racionais nós somos? Nós esquecemos que, na verdade, quem nos leva são nossas emoções. Antes de eu tomar uma decisão, eu estou sentindo. E a minha decisão é em prol, é em virtude da emoção que eu estou sentindo naquele momento. Então, o maior desafio é eu conseguir prever, conhecer as minhas emoções e prever como, que emoções eu vou ter lá no futuro. Ao invés de eu traçar um planejamento lindo, perfeito, minha mãe sempre falou pra mim assim, papel aceita tudo. Tá, papel aceita tudo. O céu aceita tudo. O que você colocar lá, ele vai aceitar. Agora, para executar, eu preciso levar em consideração a mim mesmo também. Saber se eu estou disposto a pagar o preço pra obter aquele planejamento, pra obter aquele resultado. Até onde eu vou conseguir fazer? O que vai interferir no meu dia a dia e me tirar o foco? Então, a maior dificuldade do meu obstáculo, o maior obstáculo dos estudos são os nós membros, num momento em que nós não nos conhecemos e não prevemos que nós também podemos falhar, e não só as coisas que não estão no nosso controle, mas principalmente o que está no nosso controle. E, Daiane, você tem algum site, alguma mídia que você pode dar pra pessoal acompanhar o seu trabalho, poder conhecer um pouco mais? Tem o meu site, daianessantos.com.br. Tem também as minhas redes sociais, o Instagram, que é onde eu posto mais, que é daianessantos.me. Tem o canal do YouTube também, daianessantos.me, que eu posto alguns vídeos, alguns trechos de palestras e treinamentos. Tem bastante conteúdo lá, em breve também, porque eu vou colocar o papo online disponível, mas ainda não tem nada. Tá certo. Obrigada, Daiane. Fica a dica, então, pessoal. Segue as mídias da Daiane pra acompanhar esse trabalho e poder você também fazer o seu planejamento e ter sucesso. Obrigada e até a próxima.